Olá, amigos. Hoje temos o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, Palmeiras e São Paulo. E apitará o jogo Flávio Rodrigues de Souza, árbitro da Federação Paulista há 18 temporadas, pertence ao quadro da FIFA e vai sem veto para a partida. O que isso significa? Ele trabalhou em jogos do São Paulo e também do Palmeiras, ambos não tiveram nenhum tipo de atrito com a arbitragem, trabalhou no clássico Corinthians 2, São Paulo 2, no Corinthians 0, Palmeiras 2, Palmeiras 2, Ferroviária 0, São Paulo 1, Red Bull, Bragantino 0. Tem uma boa temporada, merece estar na final. Mas sendo o primeiro jogo, imagino que a arbitragem será mais cautelosa, porque há a cobrança indireta, a pressão de, entre aspas, não gosto desse termo, é não estragar o último jogo. Ou seja, fazer vista grossa para o terceiro cartão amarelo que deixa alguém de fora, evitar expulsões. Não vou dizer que o Flávio vai fazer isso, evidentemente. Mas sempre no primeiro jogo há essa pressão natural, esse cuidado e são jogos mais cadenciados, onde a bola rola menos. Até pelo jogo em si, imagino que tudo ficará para a segunda final. Aguardemos. Um bom jogo e uma boa arbitragem para todos.